O feriado da Polly A vovó e o vovô vão viajar no feriado. Eles vão deixar a Polly Papagaio na casa da Peppa para a Peppa e o George cuidarem dela. Olá, pessoal! Olá, vovô! Olá, vovó! A Polly está muito animada de passar o feriado com a Peppa e o George. Oi, Polly! Olá, Polly! A Polly imita tudo o que dizem. O que tem na mala da Polly, vovó? Isso é a comida da Polly. George, adivinha qual é a comida preferida da Polly? Bolo de chocolate! Não, não é bolo de chocolate. Polly gosta de albiste. Albiste! Posso dar comida a ela, vovó? Posso dar? Pode. É muito importante não dar comida demais à Polly. Tá bom, vovô. Vovô, a Polly pode sair da gaiola? Pode. Mas você tem que fechar todas as portas e janelas para a Polly não fugir. Tá bom, vovô. Então, tchau, Peppa. Tchau, George. Tchauzinho, vovó. Tchauzinho, vovô. Tchauzinho, vovó. Aceita uma xícara de chá? Aceita uma xícara de chá? O albiste da Polly está com George. George, tem albiste demais. A Polly vai ficar enorme e estourar que nem um balão. Paul! Estourar que nem um balão! Que barulho é esse? Sorvete! Sorvete! Oba! Ih, puxa. O George esqueceu de fechar a porta. Sorvete! Sorvete! É a Dona Coelha, a sorveteira. Olá, Mamãe Pig. Olá, Dona Coelha. Quatro sorvetes, por favor. Obrigada, Dona Coelha. George, você esqueceu de fechar a porta. A Polly deve ter fugido. Não se preocupe, Peppa. Eu tenho certeza de que a Polly está lá dentro. A Polly não está aqui. A Polly fugiu. A vovó e o vovô vão ficar muito tristes. O que acham de procurarmos no jardim? Olhem, o que é aquilo? O que a mamãe viu no jardim? É a Polly! Viva! Mas, papai, como vamos fazer a Polly descer da árvore? Não se preocupe, Peppa. Eu vou pegar a Polly. Vamos, Polly. Aceita uma xícara de chá? Ah, não. A Polly voou mais para cima da árvore. Ah, puxa. Cuidado, papai. Não vai cair da árvore como você sempre cai, viu? Não se preocupe, Peppa. Eu vou tomar cuidado. Vamos lá, Polly. Ah, é o piste! Onde será que o George vai? O George pegou o alpiste da Polly. A Polly adora comer alpiste. Ah! Ah! O George fez a Polly descer da árvore. Viva! Que barulho é esse? O celular do papai está tocando. O quê? Ah! Alô? Ah, vovó Pig. Olá, papai Pig. Será que eu posso falar com a Polly? Sim, é claro. Alô, Polly? Seu feriado está divertido. Ah! Alô, Polly? Seu feriado está divertido. Ah! O aniversário do papai Pig. Hoje é aniversário do papai Pig. O papai tem que ir trabalhar. Papai, queria que não tivesse que ir trabalhar no seu aniversário. Eu também. Mas vou voltar para casa assim que puder. Até mais tarde. Até mais tarde. Enquanto o papai está no trabalho, podemos arrumar as surpresas para o aniversário dele. Primeiro, vamos fazer o bolo de aniversário. Começamos com a manteiga, o açúcar e a farinha. Depois, colocamos um ovo. E o mais importante, os pedaços de chocolate. A mamãe está fazendo um bolo de chocolate. O papai adora bolo de chocolate. Eu mexo um pouco. Mamãe, posso mexer? Sim, Peppa. A Peppa adora mexer a massa do bolo. O George também quer tentar. Está bem, George. Agora chega de mexer. Pronto. O bolo de chocolate do papai. Viva! Agora, só temos que assar ele no forno. Mamãe, posso lamber a colher? Sim, você pode lamber a colher e o George a tigela. Oba! A Peppa e o George adoram massa de bolo de chocolate. Coitado do papai. Não está se divertindo. Mamãe, posso ligar para o papai no trabalho para dizer feliz aniversário? É uma ótima ideia. Este é o escritório onde o papai trabalha. Alô? Aqui fala o Sr. Coelho. Posso falar com o Papai Pig, por favor? Telefone para você, Papai Pig. Parece importante, hein? Alô? Aqui fala o Papai Pig. Feliz aniversário, papai! Feliz aniversário! Obrigado, Peppa. Não chegue em casa tarde, papai. Tchauzinho. Tchauzinho. Feliz aniversário, Papai Pig! Obrigado. Só tem mais uma coisa para fazermos antes do papai chegar. Sim! A surpresa de aniversário do papai. Shhh! George, não se esqueça que isso é segredo. A Peppa e o George estão levando baldes de água. A mamãe está levando balões. Qual será a surpresa de aniversário do papai? O papai chegou! Vamos, voltem para casa. O papai chegou do trabalho. Feliz aniversário, Papai Pig! Muito obrigado, pessoal. Nossa! Mas quantas velas! É porque você é muito, muito velho, papai. Você tem que apagar todas as velas de uma vez só. Eu vou tentar. Viva! E aqui está o seu presente, papai. Obrigado. Botas novas! Fantástico! Eu vou experimentar. A Peppa, o George e a mamãe estão de botas. O papai está com as botas de aniversário. O papai achou uma poça pequena. Vamos ver se essas botas funcionam. A poça é um pouco pequena para o papai. Eu preciso de uma poça bem grande. Por que não experimenta essa, papai? O que é que é isso? É a sua surpresa de aniversário especial. O que eles estão aprontando? Uma grande poça de lama. Fantástico! As minhas botas funcionam muito bem. Gostariam de se juntar a mim na minha poça de lama de aniversário? O papai adora ficar pulando em poças de lama. Todos adoram ficar pulando em poças de lama. É o melhor aniversário que eu já tive! A grama alta. A Peppa e o George vão brincar no jardim. Tem algum tempo que não cortam a grama. Ela está muito alta. Vamos, George! George! Cadê você? Eu não estou te vendo. George! Eu vou ir te pegar! A Peppa e o George não conseguem se ver. A Peppa e o George adoram brincar na grama alta. O papai vai ler o seu jornal. Que dia lindo para não fazer... nada. O papai adora não fazer nada. Ah, puxa vida, papai. Olha o estado do nosso jardim. O que tem o nosso jardim, mamãe? A grama. Ela precisa ser cortada. Ah, eu gosto dela assim. É o jardim estilo selvagem. Papai, mamãe. Vem brincar na grama alta. É divertido. Está bem. Vamos brincar com a nossa bola. Cadê ela? A bola desapareceu na grama alta. Nunca vamos achá-la. Acho que está mesmo na hora de cortar a grama. Isso mesmo, papai. Eu vou pegar o cortador. Eu tenho certeza de que ele está por aqui. Ah, aqui está ele. O papai achou o cortador de grama. Acho que está enferrujado. Bobagem. Eu vou cortar a grama rapidinho. Eu acho que ele está um pouco enferrujado. É melhor ligar para o vovô Pig e pedir o dele emprestado. Não precisa ligar para o vovô. Eu só preciso empurrar com mais força. O cortador de grama do papai não está muito bom. Eu já sei. Vamos ligar para o vovô. Alô? Aqui quem fala é o vovô Pig. Ah, olá, vovô. Pode nos ajudar a cortar uma grama muito alta? Oh, é claro. Eu já estou indo para aí. Tchau. Acho que esse é um trabalho para a Betsy. O vovô está levando o seu cortador de grama motorizado para a casa da Peppa. Vovô Pig. Vovô Ig. Olá, pessoal. Eu soube que a grama precisa ser cortada. Ela está alta demais para o meu cortador. Não se preocupe. A Betsy vai cortar ela rapidinho. Seu cortador de grama se chama Betsy? Com toda certeza. Olá, Betsy. Vovô, podemos andar um pouco na Betsy? É claro que podem. Subam todos. Claro, Capitão Vovô. Vamos cortar esta grama rapidinho. Segurem aí e vamos lá. A Betsy corta a grama muito bem. Que divertido. Pronto. Acabou. Vovô, faltou um pedaço. O que é isso? É a nossa bola. Obrigada por achar a nossa bola, Vovô. E obrigado por cortar a nossa grama. Cortar grama é fácil com a Betsy. Agora nós podemos brincar com a nossa bola. Pega, papai. A bola quica muito bem na grama curta. Pega, George. Papai Iggy. Peguei. Piscinas naturais. A Peppa e o George estão indo à praia com a vovó e o vovô. A Peppa e o George adoram a praia. Mas cadê a areia da praia? Nesta praia não tem areia, Peppa. Não tem? Mas eu e o George queríamos fazer castelos de areia. A Peppa e o George adoram fazer castelos de areia. Ora, George, não fique triste. Tem muita coisa para se fazer nesta praia rochosa. Como o que é? Quando a maré desce, ela forma piscinas de águas nas rochas. Elas se chamam piscinas naturais. E em cada piscina natural, o mar deixa uma coisa especial. Uh, estou vendo alguma coisa brilhando. É uma moeda. Uau! Talvez seja um tesouro de pirata. Nós vamos juntar tudo o que acharmos. Isso! Podemos pôr no balde do George. Que surpresa pode ter nesta piscina? Esta piscina não tem nada de especial. Sempre tem alguma coisa, Peppa. Olha direito. Uh, é mesmo, vovô? Tem. E é um... Ai, Siri! O Siri está beliscando o dedo do vovô. Uh! Ai! Siri levado. Olha, George. O Siri está andando de lado. O Jorge está fingindo que é um Siri. A Peppa também quer ser um Siri. Somos Siris levados. Bilisca, bilisca, bilisca. Bisca, bisca, bisca. Socorro! Tem dois Siris levados tentando me biliscar. Bisca, bisca, bisca. Somos Siris levados. Bilisca, bilisca, bilisca. Show, 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 seus Siris levados. Voltem para as suas casas. Isso! Vamos procurar nas outras piscinas. O que foi que achou? Uma concha. Dá para ouvir o barulho do mar. Como assim, vovó? Ouvimos o mar quando botamos uma concha no ouvido. Uau! Consigo ouvir o mar. Adoro a minha concha. George, consegue achar uma concha também? Concha! Isso não é concha. A Peppa está certa. Não é uma concha. O George achou um fóssil. O que é um fóssil? Um fóssil é o resto de um animal que viveu há muito tempo, quando existia dinossauro. Dinossauro! Essas piscinas são tão divertidas. É, divertidas para nós. Mas não para este peixinho. Um peixe? Cadê? Coitadinho do peixe. Ele está preso. O peixinho acabou de dizer para mim que ele quer muito voltar para o mar. Você pode usar o seu balde para salvar ele? Isso! A Peppa está salvando o peixinho com o seu balde. Não se preocupe, Sr. Peixinho. Daqui a pouco vai estar com seus amigos. Tchauzinho, Sr. Peixe. Tchauzinho. Eu adoro piscina natural. Nadando. A Peppa e sua família estão na piscina. O papai está com a roupa de banho dele. A mamãe está com a roupa de banho dela. A Peppa está com a roupa de banho dela. Vamos logo, George. Estamos esperando. O George está com a roupa de banho dele. Peppa, George, deixe o papai colocar as boias em vocês. Pronto, George. A sua boia faz você parecer um rapaz. Agora eu. Ótimo! Agora podemos entrar na água. Oba! É a primeira vez que o George entra na piscina. Por que não coloca só um pé na água? Puxa, que tal tentar o outro pé? O George deve colocar os dois pés ao mesmo tempo. Ótima ideia. Muito bem, George. Mas não precisa ficar espirrando tanta água. Aqui está a Rebeca e seu irmãozinho, o Richard. Oi, Rebeca! Oi, pessoal! Richard, segure essa prancha. E comece a treinar batendo os pés. George, quer tentar também bater os pés? Muito bem, mas tente não patinhar. Criança grande não patinha. Nós nadamos muito bem. Quando o George e o Richard forem mais velhos, eles vão saber nadar que nem a gente, não é, Rebeca? Ai! O Richard tem um regador de brinquedo. Para, Richard! Ah, puxa! O Richard deixou seu regador cair na piscina. Mamãe! Sentou muito, Richard, mas eu não alcanço. Ele está muito lá no fundo. Mamãe! Não sei nadar debaixo d'água. Até eu não sei nadar debaixo d'água. Por favor, segure meus óculos, mamãe. Viva! Aqui está. Muito bem, papai. Eu nado muito bem debaixo d'água, mamãe. Regador é coisa de bebezinho. Nós podemos saltar do trampolim agora? Sinto muito, Peppa. O trampolim é só para adultos. Alegrem-se. Podem me ver mergulhando. Papai Bobinho, essa sua pança é grande demais. Ah, bobagem. Saibam que quando eu era mais jovem, ganhei troféus por mergulho. Ah, mas isso faz muito tempo, papai. Ainda bem que eu continuo forte e em forma. Seguro meus óculos, por favor. Vão me ver melhor se ficarem na lateral da piscina. Por favor, não espirra água na gente, papai. É claro que não vou espirrar água em vocês. Eu preciso de um trampolim mais alto. Papai, cuidado, por favor. É, não espirra água, papai. Não se preocupe, Peppa. Não espirra água na gente, papai. Eu disse que não ia espirrar. Obrigada, papai. Muito bem, papai. Eu não preciso de toalha, Peppa. Eu tenho um jeito especial de me secar. O papai espirrou água em todo mundo. Ah, papai. Desculpa, pessoal. Um dia gelado. Hoje está fazendo muito frio. A Peppa e o George estão de chapéu, cachecol, casaco, luva e bota. Olha, George. As árvores estão sem folhas. No inverno, as árvores perdem as folhas. A Peppa e o George encontraram uma poça de lama. A Peppa e o George adoram ficar pulando em poças de lama. Primeiro eu. Está tão frio que a poça congelou. Ela está muito escorregadia. Isso não tem graça. Aqui estão a mamãe e o papai. Que ótimo. Uma poça de lama. O papai adora ficar pulando em poças de lama. Espera, papai. Foi por pouco. Ainda bem que eu tenho muito equilíbrio. Papai, as poças estão congeladas. Não podemos pular nelas. Tudo bem. Vamos dar pão para os patos. Viva! A Peppa e o George adoram dar pão para os patos. Olá, patos. Trouxemos pão para vocês. Os patos gostam de pão. Está tão frio que o lago congelou. O gelo é muito escorregadinho. Desculpa por ter rido, dona Pata. Mas foi engraçado. Está começando a nevar. Neve! A Peppa e o George adoram a neve. George, vamos pegar flocos de neve? A Peppa e o George estão pegando flocos de neve. O George pegou um floco de neve. A Peppa pegou um floco de neve. Aqui está a Suzy em seu tobogã. É! Olá, Peppa. Uau! Isso deve ser divertido. Todo mundo está deslizando na montanha. Lá tem muita neve. Vocês querem subir a montanha para vê-los deslizando? Sim, por favor. Os amigos da Peppa estão deslizando de tobogã na montanha. Ui! Yahoo! Ah, puxa. O George escorregou na montanha. Você está engraçado, George. O George não achou nada engraçado. É muito fácil escorregar na montanha. Acho que eu vou carregar o George. Papai, me carrega também. Está bem, Peppa. Tome muito cuidado para não escorregar, hein, papai? Não se preocupe, mamãe. Lembre-se, eu tenho muito equilíbrio. Vamos apostar corrida. Prontos? Então, já! Chegamos. Aqui é o topo da montanha. Tome muito cuidado para não escorregar, papai. Eu não vou escorregar. O papai parece um tobogã muito grande. Yahoo! Nós vamos ganhar a corrida. Viva! A Peppa e o George foram os vencedores. Muito bem, Peppa! Vocês viram só? O meu pai é um tobogã maravilhoso. Não teve graça. Acho que tem um pouco de graça sim, papai. Acho que teve graça mesmo.